Muito boa tarde, fim de semana de clássicos no Brasileirão e em dose dupla no Rio. Fluminense e Botafogo hoje, Flamengo e Vasco amanhã. E pra esquentar, duas preliminares, no boliche. Preste atenção nesse papo e olha aí se ele não foi útil. Jogou na setinha a strike. Exato, tendência a strike. Fluminense e Botafogo, Flamengo e Vasco pela primeira vez no boliche nas preliminares do Globo Esporte. Esses aqui atrás são jogadores. A regra é molezinha, vence quem fizer gol. E gol no boliche é o quê? Gol no boliche é strike. 1 a 0 Globo Esporte. Cada equipe tem três jogadores. Pra cada jogador, dois arremessos. Vence quem fizer mais strikes, mais gols. Rolou a bola. Começa o jogo. Álvaro, o tricolor flamenguista. E nada. Juliano, 18 anos e boliche. Fui cinco vezes campeão sul-americano, três vezes brasileiro. Técnico da seleção brasileira no clã. O cara é fera. Rádio gol, rádio gol. Gol. Muita provocação. Nada de mais gol. Até que... Vamos lá, Saldão. Vamos tentar botar um 2 a 0 aqui. Tá lá então. Carlos, 2 a 0 Botafogo. É hora da virada. Mas não teve virada não. Olha aí, ó. Qual jogador do futebol? O que foi esse gol? Fred. Bola pra fora direto. Juliano. Estilo magro. Esse cara é fera mesmo. Oliveira descontou. Gol de onda. Não faz nada além disso. Luminense 1, Botafogo 3. Esse é o placar do jogo sábado, hein? O cara ficou secando, mano. Não fez, não fez. Estou secando. E agora, Flamengo e Vasco. Lúcia, a única mulher no grupo. Lúcia Vieira, 54 anos, 25 anos de bolígio. E vários títulos representando o Vasco do bolígio. Primeiro tempo, muito equilibrado, nenhum golzinho. Até que este cidadão apareceu. Março Vieira, 57 anos, 34 anos de bolígio. Tenta campeão sul-americano. E tenta campeão pelo Vasco. Na primeira dele, quase. E aí, ele foi desafiado pelo Genro, o Bruno. E errou também na primeira, hein? Essa foi pra esquentar. Essa foi pra esquentar. No segundo tempo, o empate persistiu até o arremesso de Cristiano. O caçula da turma. Cristiano, dupla-me. 44 minutos do segundo tempo. Bola nas mãos dele. Márcio. Rando gol, rando gol. Gol. Só que ainda faltava o Bruno. O Gerrão. Isto é impressionante. Empate. Flamengo 1, Vasco 1. E os dois queriam um tempo extra. Ficaram insistindo, nada de strike. E aí, ficou por isso mesmo. Vamos tentar o empate, porque senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Pra acabar o Globo de Posta, esse cara não vai fazer strike. Obrigado aí. Valeu, Vasco.